Olá pessoal, aqui é José Ronos, com o Luiz Otávio, aqui hoje no sítio Sou da Roça vim aqui pra tá dando uma olhada nesse gado meu esses que estão pra cá da cerca estavam aqui nessa pastagem, estavam separados daqueles outros lá Abre aí Lu! Luiz tá aqui me ajudando hoje, fui ali buscar, coloquei eles juntos vou tá colocando todo mundo junto aqui, tô prendendo aqui só pra me dar uma olhada é pouco, mas é nosso né Lu? fecha aí de que esse garrói do Lu? de que esse garrói do Lu? é meu? é, é meu ué? você quer ser dono de tudo? cabra tá aqui me ajudando, coloca aqui embaixo mesmo viu? eita meu deus do céu, briga não uns dias separados já estão aqui em brigar eita as vacas que apartaram gaúcho ainda tá aqui no sítio Sou da Roça o dono ainda não veio buscar não é Lu? é Lu? papai, o que que é? o que que é? é não, é meu também a vaquinha sua tá mojada, você viu? é filha, tu só solteiro é? é, só tem a sua parida agora só revista e as outras tá lá? tá lá nós vamos buscar por esses dias e esse aqui só solteiro? hum hum aí, o que que essas vacas tão querendo brigar? a mãe com a filha, Lu? eee, vai coração coração é uma surra de cafezinha, viu Lu? a régua tá com sede a vaca tá com sede, né? hum hum já esvaziou o peito um pouco Lu? esvaziou mesmo ó amulchou um pouco vendeu a bezerra dela o que é? o que é? o medo da chifrada é! o malão correu olha lá o medo a rapariga de novo, né pai? ela vem da bezerra, mano hum a vaca tô falando vai pra ali de novo, se Deus quiser você tem mais gado, né pai? você tá comprando tô tá citando dinheirinho aham oba pode acertar a vaca sua? calma aí você já viu a vaca sua? se oi é essa ali? é, ué ó o bezerrão seu aí ó meló branco vou vender essa bezerrinha agora ué vocês que não dá pra vender agora tá quem vender eu quero vender ela a sua vender até a minha a procona ó lá ó já tá mojando também a procona é? vou vender ela a dobezerra eu vou vender hum essa aqui é a sua ué a gente vai eu sem nada de gado o bezerrinho tô falando ah o bezerrinho lá as duas eu vou vender a minha pensa eu vou ir 0 tem não vai mas a Colocar ali na pastagem, né pessoal? Essas vacas e nuvilhas estavam lá na outra pastagem Às vezes esquiaram lá porque lá não estava muito legal O pasto estava meio fraco, então trouxe para cá Vou colocar na pastagem aqui onde as outras estavam Pétalo! Aperta a lua, boia o gado Devagar O que é, nego? Você fica rindo Você é bagunceiro, viu? E aí, Lu? Gostou do gado? O gado está bonito? Estão gordo? Pode fechar a égua Pode ir lá, só está Está aqui hoje, pessoal, trabalhando comigo aqui, me ajudando Eu montado nessa égua castanhinha dele Ah, Lu, volta aqui de novo Volta aqui Vem no gás aí para ver o seu montado Não, não é correr não, Luiz Otávio Luiz, é na marcha picada Ai, dá umas filadinhas aí para o povo ver Ah, meu Deus do céu O que é? Pode, né? Bom, pessoal Se gostaram, curta, comente, compartilhe Se inscreva no canal se não for inscrito Se inscreva no canal